Top 5 jogos para vocês jogarem quando estiverem no tédio Primeiro jogo All Masters Infelizmente é um jogo que você fica lá atirando nos caras e tal Segundo jogo Adventure Story 2 Primeira vez esse jogo pode parecer um joguinho lá todo cagado né Um joguinho normal igual a esse todo bosta que fica na Play Store Mas não mano, ele é muito bom, vocês vão gostar Terceiro jogo Nosso querido Maia Singh Monsters Agora o penúltimo Ranger of Tixi Simplesmente mano, esse jogo é perfeito velho É um jogo que você fica lá lutando nos caras, é muito bom velho Agora o último jogo Polisplay Time Relaxa ai mano, isso ai é só um jogo do Roblox E esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau